Vem cá, só desgraçado. Fala aí, mano. Meu Deus. Agora que eu entendi o jogo que é, mano. Eu não entendi porra nenhuma que vocês têm que fazer nessa merda aí, mano. Não entendi foi nada. Renato, descobre pra gente o que tem que fazer, Renato. Deixa eu fazer uma pesquisa livre aqui. Não, é sobre ter as coisas da vida que eu nunca tive. É sobre fazer aquilo tudo que eu sempre fiz. Se eu pegar e entrar no teste deles, vocês vão ver a zona que vai voltar a acontecer aqui. Presta atenção. Isso vai acontecer agora. 3, 2, 1. Olha o lag. Filha da puta. Ele botou fogo no mim, esse demônio. Desgraçado. Vamos lá, não. Eu não sei jogar isso. Vamos ao vivo aqui na hora da luta. Agora sim. Gente, como é que joga isso aqui? Esse é o maior cara que eu não jogo, velho. Tá soco, velho. Não, 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 não. Eu caí, velho. Vem cá, Manichia. Vem cá. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, mano, é puta! Não, não, não. Eu não sei você, velho. Não, 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 não. Vem cá, mano. Me larga, velho, por favor Deixa eu ir embora, velho Vai, sai, sai Sai, sai Mano Mano, você derrubou Você tirou minha toca, seu desgraçado Sai Sai daqui, sai Sai Não, 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 não Quem vivo ainda? Caralho, olha aí Só a rola de fora, só a rola de fora Acabou a bateria Foda-se Voltei, voltei, voltei Foda-se, foda-se Sai daqui Não Ai, o jogo falhou, velho Vem aqui, vem aqui, seu vagabundo Vem cá Vem cá, o Renato, acho que a gente não tá vendo ele ali Mano, caiu o jogo, velho Ah, não, 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 não Cadê o Renatinho? Tá quietinho aqui, ó Escondido na escada Tomara que você tropece nessa caixa aí com o olho num prego Caralho, esse aí foi pesado Esse aí eu achei Você é um filho de porra Vou passar o volume, vou passar o volume Ai, 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 eu tô passando mal Ai, ai, ai Mano, eu tenho certeza que ele levantou, velho, pra fazer isso aí Sai, sai, sai Mano, não, 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 não Mano, não, 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 não Mas tem mais gente aqui Ajuda, ajuda Vamos juntar os cara Vamos juntar os cara Não, esse aí Não, eu sou do teu time, seu animal Mano, esse Ai é eu sabia que era você não 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 ai duba bê agora bééééê ai que dia da mãe que é esse como é que está o respaldo não dá a gente tem que esperar a hora de acabar ai eu caí tem bicho já é assim né chopa Yoshi Não faz isso não, mané Olha só a merda, seu viado Mano, eu caí sozinho, velho Alô, rato, nós morremos, rato Isso, imagina, você mata Não, não Não acredito, eu não acredito Eu não acredito Você não conseguiu matar o controle, não? Você não conseguiu matar o controle, não? Renato, vem aqui Você nem sabe quem eu sou, man Eu sou o cara verde hipster aqui, man Não, não, sai, Marginal, sai Sai, Marginal, sai Sai, Marginal, sai Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai, sai, seu Marginal Sai, sai Sai, sai Eu vou me morrer Não, não, não Toma, toma Toma, Marginal Toma Caralho Vai parar os dois de putaria aí Porra Sai Ai, 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 me larga Me larga Me larga Me larga Minha barba, minha barba, mano Nananana Ei, não Não, não Não, não Não pode me ver se baguniu Galera Porrada E de que que é esse chapéu aqui? Eu ri, véi. O cu da f***, véi. Aí, ó, esse do lado que ele não tá conseguindo. Ai, eu morri. Tomar água com todo mundo. Vai se for dentro dessa porra aqui. Puta porra aqui, cara. Tá descendo, tá descendo. Tá descendo. Agora vai, agora vai. Ai! Toma, toma, toma. Não, 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 não. Se for morreu, eu vou morreu. Mano... Tá ficando sem grande. Caralho, mano. Tá rolando uma orgia aqui. Meu, que isso? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Caralho, tive que mandar minhoquinho. Aí, Bojão. Para, Bojão, para! Não, 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 não. Não, 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 não. Me ajuda, não, 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 não. Não, 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 não. Que isso? Caralho, mano. Uh, 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 sai! Sai, 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 sai. Sai, seu wizard desgraçado. Não, 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 não. Me ajuda. Não, não, não! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Vai, Renato, passa ele, Renato! Mano, eu vou mandar um break nesse! Calma, calma, calma! Calma, eu to me fingindo de morto! Destrói ele! Destrói ele! Renato, ele tá escalando de novo! Que isso, maluco? Que isso? É o homem elástico! Não escara aí, o amarelo! Merereeeell! Ratão, ratão... Não vou não resentir... Vai aí ratão... Vem cá, Renatinho, vem cá Renatinho Como assim? Sai, mobilão! Sai! Tô na cara! Sai, Renato! Que carinha! Creta! Calma, sagrada! Que que Pinot�oppadOrnicera? Que bee? É bem IMPE Payu? Peguei, peguei. Não abraça, não abraça! Esta aí, senhora! Isso, 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 isso! Fica quieto, fica quieto aqui, nós dois. Xiii, xiii, xiii Xiii, xiii Xiii, xiii, xiii Xiii, xiii, xiii Vem, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cima, vem pra cima Vem, vem pra cima O Bodão tá tolando Ai, 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 ai Ai, não consigo, é impossível Calma aí, empurra, mano Ai, ai, ai Calma, calma Pera aí Renato, segura aqui Segura aqui Ai, o Bodão Meu Deus, eu consegui Para de pegar o pinto em mim, Bodão Eu vou te descer a porrada, Bodão Calma, ai Calma, calma, segura a minha mão Não, não, não Matei um É, delícia, hein Não, não, Bodão Toma essa, cachorro Vem cá Tem, um, um, sai, sai Vai Renato, solta ele Renato Ai, ai Ele tá vivo Ele tá vivo dentro do buraco Eu tô nervoso Mas aí tu pode ficar recola pela cola assim, ó Segura Renato Segura Renato Segura Renato Não Não É ele É ele É, caralho Chupa Vamo quebrar esse cara aqui, Bodão Vamo focar nesse cara aqui É, foca nele, foca nele Foca nele, foca nele Pega, pega ele Tranquilo, mete uma porrada nele,FAGNAL Hein Meu Deus Meu Deus Pega ele Portugal Constra Comcentra Porradaria Sai! Sai! Sai daqui, Bode! Sai daqui, Bode! Sai daqui, Bode! Mano, do nada, o mago pegando ali o machinal na corralha! Não, 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 não! Ô, Orlando, o Orlando caiu ali! Sai, Bode! Caralho, sai machinal! Porra, machinal! Sai, Bode! Você tá vindo, Atão? Me dá a mão! Não! Vai tomar no cu, caralho! Vai ficar de putaria! Cadê o outro? Ué! A gente... Ué! Ué! Eu não sabia que o trem de trás fica... Eu também não, mano! Olha o rato onde é que tá, mano! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Ué, o rato tá vivo? Tá! Eu tô! Ah, não! Porra, calculei tudo errado! Para! Não vou jogar, não vou jogar! Não rebate! Para! Não rebate, vem cá! Vamos conversar! Para de me agredir, rato! Sai, Bodão! Sai, seu imbecil! Bate nos outros, idiota! Não! Para aqui! Mas não! Deixa eu começar com o rato aqui! Eu tô desmarado! Deixa eu começar com o rato aqui! Começa lá! Começa lá! Começa lá! Vem cá! Tá me chutando! Tá me chutando! Tá me chutando! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Para de agressão! Para de agressão! Vem cá! Para, tio! Chuba! 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 Samba, soma, 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 soma! Sai daqui, sai! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Sai daqui! Oh, ho, ho, ho! Ai, ai, ai. Sai ai meu cabelo... Desgraçado! Tchau!